E a tua voz me segue junto ao som do vento Teu cheiro me persegue a fio pelo ar Em flechas te desenho em meu pensamento E até de olhos fechados eu vejo seu olhar Não, o teu olhar Quando acontece não tem pra que nem porquê Eu admito, me enlouqueço por você Não quero nem saber Quero de novo todo dia, cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho Quero de novo todo dia, cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho Quero de novo todo dia, cada dia a mais Quero de novo todo dia, cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz É nesse teu jeitinho que eu me apego bem fácil Quero de novo todo dia, cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz É nesse teu jeitinho que eu me apego bem fácil Que eu me apego bem fácil Que eu me apego bem fácil Obrigado, Henrique Valeu, Géu Cara, prazerzão, tá participando da DVD de vocês aqui, viu? Tá lindo demais, desejo todo o sérgio do mundo pra vocês, viu?